Olá pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês uma forma prática e fácil de você prender as tábuas. Mesmo que você esteja trabalhando aí com os blocos estrutural. Caso você não queira comprar as canaletas e quiser trabalhar com tábuas, olha como é fácil aqui. Vou apresentar para vocês eu usando aqui o eco grampos. Com esses grampos aqui, eu consigo colocá-los em cima do bloco ou do tijolo de cerâmica para prender minhas tábuas. Olha como é fácil. Aqui pessoal, olha isso. Se você for usar tábuas aí na sua obra, é muito simples. Você usar aí, olha, esses grampos. Olha isso. Quanto tempo aí você iria demorar para prender as tábuas se fosse furar os blocos? E outra. Aqui você consegue trabalhar sozinho, independente que você esteja em uma parte mais alta ou não. você consegue trabalhar só, por causa disso aqui, olha. Você pega a tábua, olha. Olha como é simples. Vou fazer aqui devagarzinho para vocês verem. Olha. Olha isso. Aqui pessoal, é só uma demonstração para vocês, olha. Está vendo? Aí as tábuas já ficaram presas. Aí, essa distância aqui, olha, para manter, é só você usar o mesmo grampo aqui em cima, olha. Olha isso. Olha. Diz aí, quanto tempo você iria demorar para prender essas tábuas aí na sua obra? Então, veio a ideia que o pessoal teve aí, para facilitar aí o nosso dia a dia. Então, se de repente você não tem ou não quer comprar as canaletas, você pode comprar aí os grampos da Eco Grampos. Eu vou deixar aí embaixo na descrição, aonde você consegue comprar os grampos. Tem ele de várias medidas, o grampo de 9, que você pode usar tanto no bloco de 9, quanto no tijolo de cerâmica. Tem também o grampo de 11,5 e tem o de 14, que é esse que a gente está usando. Então, nessa demonstração que eu fiz, deu para você perceber que é muito simples você trabalhar com esse sistema. Então, eu espero que vocês tenham gostado de mais essa inovação dentro da obra. Quanto mais, pessoal, vim coisa para nos ajudar, para nos auxiliar dentro da obra, é bem-vindo. E com a Eco Grampos não é diferente. Eu adorei, eu gostei muito. E daqui para frente, sempre quando eu for trabalhar com caixaria de tábua, eu vou estar usando aí os grampos da Eco Grampos. Valeu? Então, é isso aí. Forte abraço. Fica na paz.